Oi gente, tudo bem? Finalmente a famosa e esperada resenha dessa aquarela está acontecendo na sua frente neste momento. Eu queria agradecer pela paciência, porque minha tendinite no cotovelo gritou essa semana, então ficou muito complicado pra eu conseguir voltar pro ritmo que eu tava fazendo os vídeos, meus projetos e tudo mais. Então, essa resenha teve que esperar um pouquinho por conta da minha dor, mas agora já deu uma melhorada, então eu já consigo fazer, tá bom? A minha tendinite manda um beijo pra todo mundo. Então vamos pra resenha? Bom, se você não viu o vídeo que eu fiz analisando a embalagem, falando sobre como que ela aparenta ser, as configurações que tem aqui atrás e tudo mais, eu vou deixar o link pra vocês aqui em cima e o link aqui embaixo, tá? Todo vídeo que vocês forem assistir, olhem sempre aqui embaixo, tanto debaixo do vídeo, né, que tem um box de informações, e nos comentários eu também fixo os mesmos links que eu coloco embaixo nos comentários, tá? Justamente pra facilitar pra quem às vezes não sabe onde que é o famoso box de descrição do vídeo e tal, tá bom? Então, eu vou tirar. Eu estou aqui com o meu pincelzinho número 8 da Lucas, e esse papel aqui eu cortei e é da Monval. Esse papel cortadinho pertence ao meu sketchbook que eu faço lá na minha lojinha online, quem quiser saber mais informações eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo também, e vocês estão vendo aqui também o arroba do meu Instagram da lojinha, tá? Então tá, eu vou fazer aqueles experimentos que vocês estão acostumados, que eu sempre faço aqui pelo canal, e aí a gente vai ver se essa aquarela vale a pena ou não. Lembrando, eu vou tirar esse acetato, porque esse negócio vai me atrapalhar e eu não estou afim de ficar irritada com isso. Lembrando que essa aquarela aqui, ela é estudantil, é recém-lançada pela Canção aqui no Brasil, tá? Então, vocês vão começar a ver mais vezes essa aquarela aí pelas lojas. Esse estojo tem 10 cores e eu paguei 73 reais nele. E a última vez que foi o vídeo que eu fiz analisando a embalagem e tudo mais dela, quando eu fui olhar na loja Fruto de Arte, que foi onde eu comprei, já estava com 141 reais esse mesmo estojo. Eu fiquei, meu Deus, mas né? Enfim. Tem uma amiga minha e indicou que ainda está barato na loja Casa das Artes, que é em Brasília. Eu vou deixar o link dessa loja também aqui embaixo. E aí se vocês quiserem comprar essa aquarela e que ela ainda está com bom preço, eu ainda vou deixar o link aqui embaixo, tá? Esse pincel aqui é número 4, ele carrega pouca água e é mais assim pra detalhes, porque ele tem essa pontinha aqui no pincel, eu não vou usar ele agora, só vou tentar usar ele mais pra frente, pra detalhes ou coisa do tipo, porque eu preciso pegar mais tinta e mais água pra poder fazer os testes que a gente sempre faz, tá? Mas mais pra frente eu testo ele, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu tô aqui com a minha toalha aqui do lado, e eu vou inicialmente esborrifar água aqui, pra já tentar amolecer ainda nossa tinta. Não sei se muitos de vocês sabem, mas vocês podem esborrifar água pura em cima da tinta pra amolecer e facilitar com que você retire o pigmento da pastilha bonitinho, sem machucar a cerda nem nada. Isso facilita o processo. Geralmente eu explico isso mais detalhadamente lá no meu curso online, as minhas alunas já estão acostumadas com isso, eu acho que eu não faço muito isso pelos vídeos, faz tempo que eu não presto muita atenção sobre isso. Mas enfim, eu vou pegar então... Ah, cadê o meu pincel? Os pigmentos e fazer aqueles fumaçadinhos que vocês já estão acostumados, né? Então, ó. O meu copo d'água tá aqui, vou deixar aqui. Só com essa passada de pincel, mesmo que eu tenha esborrifado a água aqui, já sai super fácil o pigmento, isso é muito bom. Ela é bem vibrante. Essa amarela aqui é bem neon, na real. Tá gritando no meu olho aqui. Esse amarelo que eu peguei foi o amarelo limão. Agora eu tô pegando o amarelo cadmium, que geralmente é um pouquinho mais escuro. Que lindão esse amarelo. Ele dissolve bem o amarelo, o amarelo, não, o vermelhão. Outra cor que grita bastante. Já deu uma expandida aqui, quando eu juntei com a água pura. Vou pegar o alisar em crimson, que eu deixei o espaço muito pequeno aqui. Ah, é bonitinho, essa cor eu acho tão linda. Adoro. É sempre importante que a gente note como que a aquarela fica molhada e seca. Porque, né, a gente precisa dela tanto molhada quanto seca. Isso é importante da gente observar. O Prussian Blue, eu amo demais essa cor. Você usa pra tudo, quanta coisa. Ele não é tão forte assim. O Ultramarino. O Verde Folha. É outra cor gritante. Me lembra muito o Verde Limão da Sakura Koi. Muito parecido. Geralmente essas cores meio gritante a gente não tem muito nos estojos tradicionais da aquarela, né. A gente não costuma usar muito. E ele não dissolve tão bem. Ele fica meio ralo ali. Por mais que você puxe. O Viridian. Essa cor tem tudo quanto é estojo. Ela é perfeita. Eu amo ela. Eu uso realmente muitos estudos. E faltou mais duas cores. Vou ter que fazer em outra folha. Enquanto isso, eu vou deixar secando aqui. E depois a gente analisa ela seca, tá. Hoje o tempo aqui em São Paulo, tá a 18 graus. Então não tá quente. Por isso que o negócio vai demorar pra secar. Então eu sempre falo que o clima da onde você mora vai alterar muito a sua aquarela porque a gente trabalha com água. E a aquarela é a própria aquarela reagindo em si junto com a água. E quando eu falo aquarela é porque a tinta é específica pra aquarela. Não porque a gente coloca água e tinta, tá. E o Burn It Sienna. Essas cores aí tão meio estranhas, hein. Elas aparentam uma na pastilha e você coloca no papel é outra. Hum. As cores no estojo em si, elas são muito legais porque são cores básicas. São, tipo, as principais cores que a gente mais costuma usar, assim, né, no geral. Dentro daquelas cinco cores principais que eu indiquei pra vocês, tem aqui o amarelo limão, o Burn It Sienna, o Ultramarino e às vezes até o Alisarin Crimson a gente usa mais, né. E aí teria o Penis Grey, mas não existe esse aqui nesse estojo. Eu tava falando com outra mocinha que me segue aí no canal, ela disse que ela comprou o estojo de 24 cores. E no estojo de 24 cores vem o Penis Grey e também vem o branco e o preto que a gente não usa na aquarela. Mas, né. Mas, assim, numa cor geral, cores que a gente costuma usar bastante na aquarela, pelo menos, que eu já vi, assim, usar várias vezes dentro dos meus estudos e quando eu também fazia curso pra refinar o meu conhecimento, a gente usava muito o Amarelo Limão, o Alisarin Crimson, o Prussian Blue, o Ultramarino, o Viridian. Nossa, o Viridian a gente enfiava em tudo. Burn It Sienna, Penis Grey, que não está aqui. Rip Penis Grey, ele não faz parte desse estojo. Tá, então, enquanto essa galera aqui vai secando, eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou fazer o... Vou fazer o seguinte, na real, peraí. Eu vou aproveitar o nosso cantinho aqui e fazer a nossa linha preta com... A linha preta de Nankin, com a nossa canetinha descartável da Sakura, porque ela é a prova d'água. Então, pra não fazer a lombança aqui... Então, a gente depois vai fazer os traços da pintura em cima, pra ver se elas são opacas, transparentes. E aqui eu vou aproveitar e fazer a nossa expansão com essas dez cores, tá? Eu vou trocar a minha água pra poder fazer a expansão, porque ela tá toda suja aqui de novo. Limpei a minha água, vou pegar a água limpa aqui, ó. Espalhar aqui. Pronto, vou agora pegar o amarelo limão. Ele expande loucamente. Amarelo. Amarelo. Cadmium. Nem tanto. Vermilhão. Uau! Ele expandiu o vermelho aqui. A mancha dele veio até aqui no meio, mas já ficou super clarinha. Alisarinho Crimson. Uau! Nossa! Todas expandem loucamente. Que bonito! Lembra bastante a Lucas Studio, na forma que expande. Que ela faz assim, sabe? Mas o da Prus é um pouquinho mais tímido, mas expande. Eu tentei puxar um zoom da minha câmera aí pra aproximar mais, mas esse é o máximo que ela aproxima. O verde folha. É bem tímido. Viridian. É, azul obviamente aqui. O ocre. Nha, sem graça. E o marrom, bonitinho. É, nha. Bom, então esses aqui, essa folha eu vou deixar secando também. Agora eu vou delimitar aqui na nossa folha, os quadradinhos. Pra gente fazer aquela nossa brincadeira da transparência. Vamos ver se vai caber tudo. Pronto, eu delimitei aqui dez quadrados bem clarinho no lápis. Pra gente fazer aqui com a aquarela e eu sujei de vermelho por algum motivo aqui. Eu vou então pegar lá o pincelzinho que veio no kit e vou usar ele pra essa primeira parte dos quadradinhos, tá? Então, vou começar por aqui e testar. Esse pincelzinho que veio aqui é o número quatro. Ele é meio fininho, mas ele é pontudinho e isso é legal pra fazer alguns detalhes. Então, eu vou tentar fazer algumas camadas clarinhas pra entender como é que é a transparência delas. de cada quadradinho aqui, a cada cor, né? Toda vez que eu pego a tinta, ela vem super grossa. E aí, pra clarear, porque a gente nunca usa branco na aquarela, a gente tem que pegar água limpa e água pura, né? Só que até pra tentar clarear ela é meio difícil porque ela ainda tá grossa. O importante é depois da gente observar aqui se quando esses quadradinhos secarem, se eles vão ficar muito opacos e se vão ficar transparentes. Então, eu tô tentando pegar um pouco só, mas ele vem super grosso. Não, você deve ficar muito ruim? Só que eu passo muito de 30 minutos perguntando o dias emeden diferenciário, eu vouappa falar no dental. Então, euilianos também, eu vou stopar o celular pra pessoas, O tamarinho. Vou deixar isso aqui secando aqui no cantinho Tirar o essência de água aqui Esse pincel acabou de liberar uma cerda aqui no meio do vermelho Não é legal quando isso acontece Porque se a cada pintura que você fizer Uma cerda cair na sua pintura Você vai passar um pouco de nervoso para poder tirar Geralmente você vai tentar tirar com pinça E essa cerda já está saindo Não é legal que isso aconteça para pincel sintético Ah, o pincel já está com os pelinhos tudo assim Uma primeira vez de uso não é para acontecer isso Estranho, hein? O verde folha Eu já não curti muito esse tom de verde Porque como eu disse, verdes muito neons a gente às vezes não usa muito na aquarela Porque eles vão destoar muito da pintura em si E lembra realmente muito verde e limão que tem no estojo da Sakura Koi Se fosse até um verde oliva Que a gente às vezes costuma usar em umas misturas para fazer umas sombras e tudo mais Até vai, mas esse verde aqui não curti Ele tem uma textura meio Sakura Koi, sabe? Meio densa Que não era para ter Não deveria, pelo menos uma estudante Não deveria ter É assim, como todo pincel de número 4 ele carrega pouca água Dá para pintar com ele, claro Mas a finalidade dele seria para fazer detalhes mais específicos para áreas menores e tudo mais É bom, é Mas logo de início não deveria soltar a cerda que soltou ali no meio do vermelho Isso atrapalha muito a pintura Opa, que eu estou pintando com a mesma cor aqui Fiquei falando e não me tocai Peraí, deixa eu tirar isso aqui Como ainda está úmido eu consigo tirar um pouco ali Um negócio que eu caguei É o amarelo ocre agora E não o virídio O amarelo ocre sempre vai ser grosso e denso assim Todas as marcas assim que eu já testei pelo menos O amarelo ocre é sempre grossão assim Porque é uma cor terrosa Às vezes ele tem um pouco de granulação também Que é característica do mineral da tinta E ele é bem grosso sempre E o marrom O nosso marrom que parece um caramelo Então eu vou deixar essa galera aqui secar Para a gente fazer a nossa segunda camada dos quadradinhos E depois quando tudo secar a gente analisa eles Enquanto os nossos papeizinhos secam eu vou usar agora para fazer as misturas Da teoria das cores que a gente sempre costuma fazer Para ver se mistura bem e se dá o resultado esperado Eu vou usar o pincel maior porque isso aqui é muito pequeno Então a gente vai pegar o amarelo limão E a gente também vai ver se é legal de misturar tranquilamente nessa tampinha Porque às vezes tem alguns alumínios que ou eles absorvem muito para a superfície deles A gente não consegue misturar Ou mistura bem Por exemplo a latinha do meu estojo da Lucas É um alumíniozinho também E é tranquilo de misturar nele né Então eu vou tentar Ver se é de gosto também E misturar aqui Porque às vezes desliza, desliza Você não consegue misturar muito bem Tá, aqui é o amarelo limão Eu vou pegar o Azul ultramarino Que é a nossa cor mais pura e transparente Para tentar fazer um tom esverdeado Misturou bem Tá um tom mais escuro Eu vou dar uma clareada Deu um tom verde mais limonzado Vou pegar até aqui de azul Bom, deu um tom ok aqui de verde Eu vou pegar então O nosso alisarinho crimson Que ele meio que tá ali no Quase no lugar da magenta A gente costuma usar bastante ele em muitas misturas Então é muito bom que tem essa cor aqui no estojo Ele é quase um tom de uma framboesa Para vocês conseguirem ter uma noção Eu vou misturar com o amarelo limão Vamos ver se ele vai dar um avermelhado aqui É um avermelhado um pouco mais amaranjado Geralmente quando a gente mistura magenta com o amarelo da vermelho Como o alisarinho crimson ele é um rosa Meio magentado Meio querendo ser vermelho A cor não vai ser exatamente 100% Eu adicionei mais o alisarinho Que eu quero ver o máximo que ele aguenta Bom, até que para misturar aqui nessa tampa Como o Godet mistura bem É gostoso de trabalhar com ela Mistura mais, quanto mais amarelo eu coloco mais alaranjado fica Então tá ok Não ficou de fato vermelho Na mistura Ficou quase um coral Mas eu vou colocar até mais alisarinho Para ver o quanto que ele escurece Dentro dessa mistura aqui Ele fica quase um tom Avermelhado Cor de batom Vou colocar um pouquinho mais de amarelo Só para ver E aí ele fica de novo Um tom meio Caminho ali Meio querendo ser uma cor tomatinho cereja Sabe? Bom, mistura aqui tá ok Ela tá homogênea Não dá para ver aqueles pontinhos Que às vezes aparecem Que na cor não consegue se misturar Tá boa a mistura aqui então E aí agora eu vou pegar o alisarinho Puro E misturar com o azul ultramarino Para ver se vai dar o nosso famoso violeta Geralmente o violeta mais difícil de dar em algumas misturas de cores Geralmente eles dão até uns tons amarronzados feios E aí de primeira já deu uma violeta lindão aqui Ai que cor linda meu Deus Tava quase a cor que tava no meu cabelo uns tempos atrás Eu vou tentar essa mesma mistura Só que com o alisarinho O azul da Prússia vai dar um tom um pouquinho mais diferente Deu um violeta mais azulado Mais um tom frio sabe? Aquele ali deu um tom quente Vou colocar mais Colocar mais o alisarinho Mesmo assim A cor dá certinho Que deveria ficar Pelo menos menos mal Não fica marrom As misturas não dão errado aqui Sabe? Então tá ótimo Então a teoria das cores está aprovada Aproximei aqui então Pra gente enxergar melhor Eu tô com o pincel fininho de novo O nosso verde aqui ainda tá meio limãozinho Tá até parecido com esse Se eu misturar de novo Sai um pouco o efeito meio escurinho ali Que as vezes sai ali um pouco do azul né Da mistura com o amarelo Mas ele se mistura bem de novo Não fica tão heterogêneo assim tá? O nosso vermelho Com a mistura aqui do alisarinho com o amarelo Tá bem denso Tá bem homogêneo Não tá separando Tá uma cor bem forte Bem amarelo o tomate O tomatinho O cereja sabe? Tá literalmente a cor dele Tá bem bonita essa cor Tá bem bacana Aí o nosso É Como é que chama? Lizarinho com o ultramarino Se eu dar uma misturada aqui Se eu passei com o pincel Ainda dá pra ver um pouco o resquício do azul Aqui embaixo tava meio rosadinho Mas se você misturar ele volta ao normal E deu uma cor muito bonita Que é justamente a cor que deveria dar Quando a gente mistura essa cor tá? Então ponto positivo E aí aqui que eu misturei com o azul da Prússia Ele tá bem escurão agora Aqui ele tá começando a dar uma separada ali com o alisarinho e com o azul da Prússia Mas ele também formou o tom exato que tem que formar Tá um tom mais frio em comparação com aquele ali Mas tá bem bonito E misturar a tinta aqui nessa tampinha Como o godê Tá funcionando bem Por mais que a tinta seja densa Que ela é meio grossa Tem uma textura diferente em relação a outras pastilhas que eu já vi É... Ela desliza bem Sai do pincel tranquilamente Dá pra você misturar bem Então é fácil de misturar Às vezes ela não gruda aqui no godê, né? E por enquanto ainda não manchou Então essa aqui foram as misturas Então as cores certas O roxo principalmente Não deu nenhuma marronzada aqui Então tá tranquilo Eu vou então aqui fazer esses quadradinhos que já secaram Os outros quadradinhos que eu fiz aqui Parece que também já secou Então eu vou fazer eles também Os outros testes Ainda tem alguns que estão molhados A expansão tá... Já secou boa parte Mas ainda tá molhadinho na parte de baixo Então vou esperar eles secarem mais Pra gente poder analisar alguns deles E pintar outros que faltam, tá bom? Eu vou então... Tipo só esse tempo que a gente já mexeu aqui com a aquarela A aquarela que eu borrifei aqui Já secou E meu borrifador sumiu Eu vou borrifar mais aqui Pra deixar mais úmida Porque já tá secando Você pode também amolhar mais com o próprio pincel Mas borrifar é mais fácil porque eu já pego uma área grande Então... Vou fazer de novo a mesma coisa aqui Como eu quero fazer uma área maior Eu tô pegando o meu pincel maior Vou tirando o excesso Pra não acontecer De ter refluxo e manchar tudo O amarelo mais escurinho E aí E aí E aí E aí Bom dia, Zarin. O azul da Prússia. O ultramarino. O verde limão. 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 então não é pra sair mesmo. Nessas horas é bom a gente observar se ela vai reagir assim porque as acontece né. E aí a gente vê que, opa, tem alguma coisa estranha, mas nesse caso até agora não vi nada estranho. E o nosso marrom caramelo que eu brochei com essa cor. Bom, então vamos deixar essa galera aqui secando. Olha quem voltou com os exercícios secos e a luz um pouquinho mais fechada pra tentar mostrar pra vocês o resultado do negócio todo aqui. Euzinha de novo. Então esse aqui ficou bem grossinho, deu uma boa clareada. Esse aqui marcou mais, clareou bem também. O vermelho também deu uma clareada legal, mas ele ficou bem marcada aqui. O alizarim também, mas ele ficou bem mais transparente em comparação com o vermelho. O papel bateu no tripé. O azul da Prússia ficou um pouquinho mais marcado. O nosso azul da Prússia ficou um pouco mais marcado. O azul da Prússia ficou bem mais transparente em comparação com o vermelho. Também deu uma transparência legal, mas ele é um pouquinho mais forte. Aí, continuando, o nosso amarelo ocre. Ele é bem forte, deu uma marcada aqui. Teve meio tom e depois ele sumiu gostoso aqui. Ficou bonito, ficou interessante. O Burnett Sienna, que tá um caramelo querendo ser um bolo de chocolate, mas não tanto. Ele deveria ser um pouquinho mais avermelhado, mas não é. Ele ficou bem mais marcado aqui, fez o meio termo e depois sumiu. Ah, ok. Aí, a nossa expansão. O nosso amarelo aqui ficou... Ele explodiu na hora, mas depois ficou bem marcado, não perdeu a cor. Em volta tá mais transparente. O amarelo Cadmium tá bem marcante aqui, mas aqui ele perde. O nosso vermelho ficou bem marcado, né, quando explodiu, mas depois ele foi perdendo a cor. Aí teve um refluxo aqui, ele marcou também. O nosso alisarim ficou um rosinha simpático. Aqui ainda tem a expansão dele. Não dá pra ver muito, né. E aí aqui ele deu uma marcadinha. O azul da Prússia. Ele deu uma marcada. Agora que eu me toquei aqui, eu não fiz o ultramarino. Ops. O verde, limão, deu uma sumida. Tá muito tímido, ficou bem clarinho. O Viridian, ele ficou também, ele explodiu bem. Depois ele deu uma desbotada aqui, ficou só nisso. O ocre também. E o marrom sumiu. Mas ele não tinha explodido tão bem. Daqui a pouco eu faço essa parte da opacidade. E aqui a nossa transparência tá caminhando. Tem algumas cores que a gente já vê que são transparentes. Tem outras que nem tanto. Aí eu vou fazer a terceira camada. Pra gente ver como é que fica. Como é que reage. Se sai a camada de baixo e tudo mais. Trocando aqui. Eu vou ter que dar uma esborrifada de novo. O negócio já deve ter dado uma secada. A paleta aqui tá secando. O amarelo deu uma desmisturada ali. Mas as outras cores ainda estão inteiras. Esse negocinho eu não vou usar. Vou tentar usar ele grosso e um pouco fina. Pra ver o que acontece. Espero que tenha espaço. Vou deixar essa galera secada e a gente vê o que acontece. A primeira vista. Essa tinta aqui da Daly Rowney. Ela é muito grossa. Parece muito até a Sakura Koi. Como eu mencionei lá no começo. Porque ela é bem grossa. Ela é bem densa. Geralmente. Comparando com outras aquarelas estudantis. Que eu já usei né. A Lucas Studio. A Cotima. A Van Gogh. O que mais? E a Pebel. Elas podem ser um pouquinho grossas assim. E aí quando você dissolve na água né. Dilui. Ela desliza bem. Essa aqui. Ela também faz um pouco isso. Mas aqui inicialmente. Ela com pastilha. Ela fica grossa. E opacona. Aí você fala. Meu Deus. Ela não vai dissolver. Como uma aquarela estudantil. Olhando assim por cima. No geral. A tinta em si. Ela fica grossa. E você fica. Meu Deus. Será que ela vai dissolver? Ela vai clarear? Ela clareia sim. Não é assim fácil. Como uma Van Gogh. Uma Cotima. O que mais? Ou uma Lucas Studio. Assim. Dentro dessas três. Ela me lembra um pouco a Pebel. Porque a Pebel também. Quando você vai tirar a tinta da pastilha. Ela vem super grossa. Por mais que você pegue água para dissolver né. Para diluir. Ela dilui fácil e tudo mais. Mas eu ainda acho que ela fica muito grossa quando sai no pincel. Eu não lembro de acontecer isso. De ter a mesma textura com outras tintas estudantis. Por exemplo. Não sei. Pode ser uma característica dessa tinta. Então por exemplo. Quem viu a resenha da Pebel. Lembra que eu falei. Que a transparência dela era bonita e tudo mais. Mas as cores dela eram meio desbotadas. Da Pebel. A da Daler Roney. Ela é bem consistente. Vocês estão vendo que ela é bem grossa. E aí quando a gente vai dissolver. Ela fica transparente. Algumas cores aqui. Do que eu estou vendo. E do que eu estou mexendo aqui com o pincel. E trabalhando com elas. É fácil de diluir elas. E de trabalhar assim. Na camada de baixo não sai nem nada. Então é ótimo né. Mais do que o mínimo que uma aquarela deveria fazer. A diferença. Se eu for comparar. A Pebel. Com a. Essa. Aquafine da Daler Roney. A Daler Roney. Ela é muito mais gritante. Mais vibrante. Do que a Pebel. E ela tem também a transparência. Como a Pebel também tem. Eu até diria que a Pebel e a Aquafine. Elas podem ser irmãs. Opostas. Porque a Pebel é muito clarinha. E a Daler é super assim. Contrastante e vibrante. Mas as duas tem. Acho que tem assim. Características próximas. Para eu poder comparar. Isso das aquarelas que eu já testei. Da linha estudante que eu estou falando tá. Comparar uma linha estudante com linha profissional. Não tem lá muito cabimento. Porque elas são realmente bem distintas. Então não faz muito sentido. Mas se vocês quiserem. Eu posso fazer vídeos assim mais para frente. Só deixar isso nos comentários tá. Aqui é mais um vídeo para testar. Os aspectos mais técnicos. Em relação a. Transparência. Opacidade. Mistura de cor. É. Degrader. E tudo mais tá. É. Se vocês quiserem muito. Eu faço. Um vídeo. É. Testando. Em relação a. Fazer pintura direto com a tinta tá. Eu ainda preciso fazer com outros. Outras tintas. Que eu fiz resenha aqui no canal também. Mas eu só não tava fazendo. Porque eu estava. Em processo de gravação de algumas aulas. Aqui para o. Para o meu curso online tá. E se você faz parte lá do nosso grupo secreto do Facebook. Você já sabe para onde que essas aulas que eu estou produzindo vão. Então. Então. Se você não faz parte do nosso grupo. Tem o link aqui embaixo. No. Debaixo aí do vídeo. Para você poder entrar e fazer parte lá do nosso grupo. Então. Aproveita que final de setembro. Eu vou aprontar com um projeto que eu tava querendo fazer há muito tempo. Só não consegui fazer antes porque eu tava em época de TCC. E vai rolar agora tá. Então. Aproveitem. Saiam correndo. Para conseguir alcançar o tempo certo aí. Mas se você já tá vendo esse vídeo. Num outro ano ou em outros meses. É. Esse projeto que eu queria fazer já rolou. Que já tem data que eu estipulei aqui. A nossa fitinha preta já tá tudo seca. Lembrem que eu fiz um mais grosso e um pouco mais água. Para ver se rolava mesmo transparência. Porque essa tinta é super grossa. E grossa que eu falo. Ela parece que tem um aspecto. Um leve aspecto de guache. Porque ela fica com aquela textura pastosa de pasta de dente. Sabe. E. Lembrando das outras aquarelas estudantes. Elas não tem muito esse aspecto. Mesmo na pastilha. Que foi aí até que eu comentei da Sakura Koi. Que é outra resenha que eu fiz. Só que ela é escolar. Tá. Mas enfim. Isso aqui é o marrom siena. Que eu dissolvi com água. Aparentemente ele é transparente. Porque o nosso preto apareceu. O amarelo limão. Um pouco mais grosso. Fica um pouco mais opaco. E dissolvido na água. Ele fica transparente. Que ele até some aqui ó. O amarelo mais escuro. Ele ainda é opaco. Ele sempre vai ser o amarelo cadmium. O vermelho é meio termo. Ele ainda parece um pouco o fundo preto aqui. Quando tá bem dissolvido em água. O Alisaline Crimson. Mesmo diluído. Ele ainda fica um pouco. Cobrindo o nosso preto. O azul ultramarino. Um pouco grosso. Ele ainda continua. O azul ultramarino não. Desculpa. O Prussian Blue. Ele continua transparente. Mesmo puro. E mesmo. Bem diluído. Ultramarino aqui. Fica bem transparente. Mas ainda fica levemente opaco. Em cima aqui do preto. Mesmo diluído. E aqui bem grosso. O nosso verde limão. Fica 100% transparente. O que é muito maluco. Porque ele parece que é super grosso. E não é. Tá vendo? Tá bem pouquinho aqui em cima do preto. O Viridian também é a mesma coisa. Tanto grosso quanto mais ralo. Mais diluído. O amarelo ocre. Vai ser super grosso. Não adianta. Né. Vai ser bem opaco. Mesmo você diluindo aqui em água. Ele vai ficar um pouquinho ainda. E mesmo que esse aqui caiu pra fora. Né. Ele grosso também fica um pouco mais transparente. Que ele não cobriu 100% o nosso preto aqui. Essa aqui é a nossa tirinha. Então dá. Pra ver se é opaco e transparente. De outra forma. Olhando aqui na tampa. Único que começou a se voltar a cor. Assim anterior. Não 100% também. Foi o nosso verde. O restinho azul tá aparecendo ali. Mas ele ainda continua verde. O que isso é muito bom. Né. Já a mistura das outras cores. O vermelho meio rosado. Ainda continua a cor do tomatinho. E o nosso violeta rosado e violeta azulado. Continua a mesma cor. No máximo aparece um pouquinho de azul. Um pouquinho de alizarinho crimson. Mas bem pouquinho. Mas no geral ele ainda continua violetão aí. E um violeta rochado mais rosado. Tá. Isso aqui em relação a teoria das cores. As misturas das cores. Pra quem não sabe. Aqui no canal. Tem já um vídeo que eu fiz bem antigão já. Sobre teoria das cores pra aquarela. Eu preciso atualizar ele inclusive. E vou ver se eu faço isso algum dia aí. Porque é muito vídeo pra fazer. E pôr cana blue pra dar conta. Uma coisa que eu acho que eu não fiz com as outras resenhas. É que eu não mostrei como que a pastilha fica molhada. Ou cavucada depois que a gente usa. Então tá meio essa coisa meio gosmentinha aqui. Na pastilha da aquafine. Na pastilha da aquafine ela tá com esse aspecto meio pasta de dente gosmentinho. Que geralmente é normal. Mas no geral assim ok. Me lembrou realmente bastante a Pebel. Como eu mencionei já durante essa resenha inteira né. E finalmente os nossos quadradinhos já secaram. O amarelo limão não tem muita transparência. Ele virou uma cor só na real. Você não enxerga muitos quadrados ali embaixo. O amarelo cadmium também é um pouco grusso. Aqui no nosso vermelho você já enxerga mais. Teve um certo refluxo aqui. Mas eu ainda enxerga a camada de baixo. E essa aqui do fundo. O alisarin crimson a mesma coisa. Ficou perfeitinho. Ela super transparente. Dá pra ver tranquilamente né. O azul da Prússia é transparente. Mesmo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Você ainda enxerga ali. Aqui nem tanto, mas aqui já. E o azul ultramarino também é um meio termo. O nosso verde limão. Que é um pouco gritante. Que arde meus olhos também. São transparentes. Você enxerga ali no fundo. E aqui na segunda camada. Viridian principalmente. Ele pode ser grosso, mas ele é transparente. Que a gente enxerga ali de boas. O nosso amarelo. Você enxerga pouca coisa aqui. Aqui já sumiu. Mas ainda é um pouco assim. Transparente e ao mesmo tempo opaco. E o nosso Burnt Sienna. Que tá mais pra um caramelo. Geralmente o Burnt Sienna é um pouco mais vermelho. Ele é um pouco assim. Transparente e um pouco opaco. Ali na cartelinha. Quando eu mostrei naquele vídeo. Falando sobre a embalagem. Não tem nenhum aviso. Se ele é transparente ou opaco. Pelo menos o meu não veio. Não sei se em todas as outras cartelas. Dos outros estojos. Isso aparece, tá? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é a minha resenha. Sobre a aquarela. Aquafine. Que tem né. Esse estojinho aqui bonitinho. E atrás tá escrito. Aquafine. Pra quem não sabia disso. Ou porque não viu o vídeo anterior, tá? Esse meu estojo ainda tá úmido. Deve ter feito uma pequena lambancinha aqui. Mas até que não. Enfim, é isso gente. Lembrem de deixar a sua curtida. Comente aí nos comentários. Se você quiser acrescentar algo de relevante. Se você já usou. O que você sentiu. Se você gostou. Se você não gostou. Compartilha. Pra quem você acha que vai precisar ver essa resenha. Que tá pensando em comprar. Se você acha que é relevante. Vamos ensinar por esse YouTube. Que esse meu canal é irrelevante. Eu tô quase chegando a 10 mil inscritos. Me ajudem. Tô crescendo aí aos pouquinhos. De forma orgânica. E eu fico muito, muito, muito feliz com vocês. Me apoiando aqui no meu trabalho. Tá bom? Tchauzinho pra vocês.